Música Hoje eu sou empresário de uma escola de futebol, tenho outros negócios relacionados também a futebol E sou ex-atleta de futebol, fui atleta profissional durante 20 anos Iniciei no Goiás, encerrei minha carreira na minha cidade jogando pelo Sobradinho Passei por alguns clubes do Brasil e dois do exterior Muito rápido E olha que eu lembro como se fosse hoje do treinador, de um preparador físico que eu tive Que era o Pedro Pires de Toledo, que depois virou até treinador Eu lembro uma vez ele dando um treino físico e ele mandava os atletas irem puxando a fila E aí ele falou assim, o mais novo agora puxa a fila E eu tive que puxar a fila E agora eu me vejo com 40 anos, há 3 anos atrás no Sobradinho, no Figueirense Os mais novos me chamando de vovô, de titio E eu lembro sempre dessa passagem, então foi um estalo que 20 anos se passaram Um piscar de olhos assim, claro que tem muitas histórias boas pra contar Algumas ruins também Mas passou voando São 20 anos vivendo aquilo ali Então de uma hora pra outra não tem como Até tentei, até que no início eu falava que quando encerrasse a carreira ia dar um tempo Ia procurar outros caminhos Até tenho outros ramos também Que eu procurei seguir Mas não tem como O futebol tá A adrenalina que eu sinto no futebol Acho que não sinto em qualquer outra rama profissional Vai continuar na minha vida até o final Depois da carreira eu tive Eu não senti tanto Conheço vários amigos que tiveram depressão depois que largaram o futebol Porque foi uma separação muito súbita assim De um dia pro outro Tiveram que ficar em casa Assistir futebol apenas pela televisão E morrendo de vontade de continuar lá dentro Eu tive o privilégio de continuar Mesmo que num pequeno centro Que é Brasília ainda Mas tive o privilégio de continuar Exercendo uma função dentro do futebol E isso foi importante até pra ir desapegando aos poucos Então minha vida depois do atleta Tá sendo essa de tentar passar um pouco da experiência que eu vivi ali dentro Os garotos Seja profissional ou amador Aqui na minha escola de futebol Ou lá no Sobradinho Conversando sempre com os atletas profissionais Que eu ainda tô muito relacionado lá ao Sobradinho Mantenho vínculo sempre É essa agora De tentar passar toda a experiência que eu adquiri em campo pra eles Mantenho vínculo sempre com os atletas profissionais Mantenho vínculo sempre com os atletas Futebol Mantenho vínculo sempre com os atletas Futebol